Olá, aqui é o Charles. Muito bom dia. Estou passando aqui para te dar uma dica. Você que é consultor empresarial, você que tem o desejo de se tornar consultor empresarial, tem uma coisa que você precisa saber que é negociar. Não dá para fugir. Se você é consultor empresarial ou deseja ser consultor empresarial, se você vai ter contato com empresários, inevitavelmente você vai precisar negociar. Você vai ter que conversar, você vai ter que ser persuasivo, você vai ter que ser claro, você vai ter que ter ideias bem organizadas para poder conversar com o empresário. E aí a dica que eu te dou é que você tenha metas de leitura, porque somente através da leitura você vai conseguir ter clareza, você vai conseguir organizar bem as suas ideias para ser persuasivo, para em poucas palavras conseguir dizer tudo aquilo que o empresário quer ouvir para que você seja mais efetivo nas suas negociações. Então a leitura ela te dá essa capacidade de expandir a sua mente, expandir a sua capacidade de comunicação, expandir principalmente a sua capacidade de ser persuasivo, de dizer a coisa certa do momento certo, de acompanhar, de ser atento e ter foco na conversa, foco na negociação. Então estabeleça metas de leitura, metas anuais de leitura. Se você puder ler pelo menos um livro por mês, serão 12 no final do ano. Então estabeleça metas de leitura que isso vai te ajudar muito, muito a organizar bem as suas ideias, a construir frases persuasivas durante os momentos de negociação. E claro, vai te ajudar também a se manter calmo, tranquilo, sereno, mesmo nas situações mais tumultuadas que você vier a enfrentar durante uma negociação mais acalorada. Então se você é consultor empresarial, se você não é consultor empresarial, mas deseja ser, ou se algum aspecto da sua atividade exige que você negocie com as pessoas, negocie conflitos ou negocie produtos e serviços mesmo, talvez você seja da área comercial, não sei, mas independente de qualquer coisa, se você precisa negociar, se você precisa convencer alguém de alguma coisa, a leitura vai te ajudar demais. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau!